Novamente na parada É o príncipe cachorrada Ela sabe que é gostosa e tem um rabetão Mostra a popa da bunda e dá um rajadão Dança na minha frente pra me provocar Na pura educação, eu vou te perguntar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Ela fica de quatro em P na bunda e perde pro princípio Posso, posso, posso te porrar Posso, posso te porrar Porra, 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 porra porra da filha da puta Tem porra, 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 porra porra da filha da puta Tem pu-ri-pura, pu-ri-pura, pu-ri-pura da filha da puta Tem pu-ri-pura, pu-ri-pura, pu-ri-pura da filha da puta Pega leve, baca no beat, ei DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Ela sabe que é gostosa e tem um rabetão Mostra a popa da bunda e dá um rajadão Dança na minha frente pra me provocar Na pura educação, eu vou te perguntar Ela fica de quatro empim na bunda e perde pro princípio Posso, posso, posso de porra, posso, posso de porra, posso, posso de porra Tem pu-ri-pura, pu-ri-pura, pu-ri-pura da filha da puta Tem pu-ri-pura, pu-ri-pura, pu-ri-pura da filha da puta Tem pu-ri-pura, pu-ri-pura, pu-ri-pura da filha da puta Tem pu-ri-pura, pu-ri-pura da filha da puta Tem pu-ri-pura, pu-ri-pura da filha da puta Acessem agora no Youtube Pega leve e bacana no bitter E BJ Thiago de Paratybe